Em primeiro lugar, eu sou adepto àquela teoria que serviço essencial é aquele que bota o pão na casa de cada pai de família, de cada mãe de família. No caso especial das escolas, eu acho que não tem nem o que discutir que se trata de um serviço mais do que essencial. Nesse período de pandemia, nós tivemos perda de matéria efetiva, de conteúdo escolar. Além disso, senhor presidente, aqueles hipócritas e levianos que defendem a paralisação da escola não conhecem a realidade do Rio de Janeiro. Eu falei ontem aqui nessa tribuna que esse mesmo partido, esse mesmo partido que defende, sataniza a polícia e que defende marginal é daquele deputado federal que se deixou fotografar ao lado dos piores traficantes desse estado. O silêncio que vem desse partido é o mesmo que quando um avô é atropelado dentro da favela da Maré com a sua neta, eles se calam, porque defendem traficantes, porque defendem marginais, porque atacam a polícia. São esses mesmos que estão destruindo, destruindo o empreendedorismo, as empresas, a criação de emprego no Rio de Janeiro. São esses mesmos que se colocaram aqui simplesmente por ciúme, simplesmente por inveja do presidente que foi o autor da lei, se colocaram como os verdadeiros inimigos da vacinação no Rio de Janeiro. E eu quero dizer para terminar, senhor presidente, que dentro das comunidades, nos cantões e mesmo nas zonas mais abastadas, os pais e mães saem para trabalhar. E a escola é o local que as crianças, além de serem educadas, além de receberem conteúdo acadêmico, é o lugar que essas pessoas têm para confiarem os seus filhos enquanto vão buscar o pão de cada dia. Então, o que essa turma de hipócritas está fazendo é criar um problema social ainda mais grave, porque estão deixando crianças ao relento nas comunidades do Rio de Janeiro, largadas e entregues à própria sorte e alimentando essa cadeia criminosa que eles insistem em aplaudir. Talvez seja por isso. Estão formando novos marginais para alimentar um ciclo vicioso e, quando atingirem a maioridade, votarem nessa esquerda tão nefasta para o Rio de Janeiro. Então, escolas abertas imediatamente têm total apoio e essa casa, se Deus permitir, vai fazer esse bem para as nossas crianças e para as nossas famílias, para os professores e para os empreendedores no Rio de Janeiro. Obrigado, presidente.